O que é verdade, cresce, é a furada, achiqui És renação e trazidor, desce que vou partir Boa era minha luz, hoje está a viver na escuridão Me soa, acolhevamos, tendo a perseguir Estar em mim soma, tendo a buscar-me Buscando a voz doce, sou verdade Me encontrando a voz doce, sou bruza, sabe Framoni que vou fora e pertencí Apenas minhas jogulí, me so que perdi Tendo a estar, tendo a estar lì Tendo a estar lì, tá persí Tendo a estar, tendo a estar lì Tendo a estar lì, tá persí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Tendo a estar, tendo a estar lì, tendo a estar lì Tendo a estar lì, tendo a estar lì, tendo a estar lì Tendo a estar lì, tendo a estar lì, tá persí Eu tinha tudo na vida O nega da valor O pegatudo larga O deixando com dor Eu tinha tudo na mão O nega da valor O pegatudo larga O deixando com dor Ai, ai O deixando com dor Ai, ai O deixando com dor Ai, ai Ai, ai Ai, ai O deixando com dor O deixando com dor Ai, ai O deixando com dor Ai, ai Ai, ai